Já estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista e a nossa conversa agora é sobre esportes. Daqui a pouco eu vou conversar com um atleta acreano que já conquistou fama no Brasil e no mundo. O meu convidado já já, aqui no Gazeta Entrevista, é o lutador de MMA, Francimar Bodão. Já já a gente conversa com ele. Deixa eu só dar um recado aqui antes. Olha, eu vou falar de cooperativismo. A CoopSerge é uma cooperativa de serviços que oferece a milhares de trabalhadores cooperados a oportunidade de ter uma vida melhor através do cooperativismo. Conheça um pouco mais da CoopSerge. Juntos somos mais fortes, capazes de produzir mais, além de gerar trabalho e renda para milhares de famílias. Todas as coisas que eu tenho eu devo à cooperativa. Realizou meus sonhos e mudou a minha vida. A CoopSerge mudou a minha vida. A CoopSerge me deu oportunidade e eu mudei a minha vida. A CoopSerge é um coletivo de águias. Sozinhos fazemos pouco, mas unidos, organizados, formados e conscientes, juntos podemos mudar as nossas vidas. Cooperativa CoopSerge. Lugar de gente feliz. Olha, e a CoopSerge atua no Acre há 15 anos, valorizando sempre a capacidade de cada trabalhador cooperado, gerando renda, dando dignidade às pessoas. Por isso que a CoopSerge é um lugar de gente feliz. E agora eu chamo para cá o meu convidado, o Francimar Bodão. Por favor, Francimar. E aí, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Por favor. Obrigado. Olha, eu assisti a última luta do Francimar, não tem muito tempo, né? E eu lembro que, não sei se era numa sexta ou num sábado à noite. Foi num sábado à noite. Foi num sábado, né? E a cidade inteira estava ligada na luta. Onde a gente passava, bares, restaurantes, casas noturnas, todo mundo parou pra ver sua luta. E isso ajudou na sua luta lá, Francimar? Com certeza. Sabendo que tu tá entrando ali, tu tá subindo no octógono pra lutar, pra uma batalha, a gente sempre sabe como tu tá entrando, mas tu não sabe como tu vai sair com vitória, com derrota. Só que tu só tem certeza de uma coisa, que você está pronto pra aquela luta, que você se preparou muito. Então, até tu chegar naquele ponto ali, tu já tem passado por muita dificuldade de treino, rotinas fortes de preparação física, alimentação tudo regrada. Então, não é nada fácil, é muito difícil, mas tu sabendo... A gente ouve os comentários ali, né? Tá no meio dos amigos e cada um que dá um pitaco, cada um que dá uma opinião. Mas, o desempenho do atleta tem que ser muita concentração, porque qualquer vacilo, você pode ser nocauteado, né? Com certeza, com certeza. Tu não pode errar em nada, tu tem que estar ali ligado, tu tem que ficar aqueles 15 minutos ali, de olho bem aberto, sabendo que o cara também tá bem preparado, que ele é um profissional à altura, porque o UFC não contrata nenhum atleta se não for o top. Ele tem que estar sendo, ele tem que estar ranqueando ali com 10 lutas, invicto, tem que ser um cara bom. São os melhores do MMA, né? Tem que ter os caras bem ranqueados, senão eles não vão contratar. Como é que tá a sua situação hoje na modalidade MMA e no contrato que você tem com o UFC? Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo na minha vida. Tá sendo uma das melhores fases da minha carreira, não só pelo fato de estar no UFC, mas sim conquistando tantas coisas que tá em volta ali da luta, né? Que a luta também, ela abre as portas pra outra, pra outro lado, né? Tipo, vem mais empresários te procurar, vem mais patrocinadores, então abre as portas pro mundo. O esporte, ele abre as portas pro mundo. Você fica um cara que todo mundo quer estar ao seu lado ali, quer contar um pouco da história, ou quer aparecer ao seu lado. Isso é muito bom pra mim. Isso aí tem que ser bem sincero. E a diferença entre o MMA e o UFC? Por que muita gente confunde? Então, o MMA é o estilo, né? É a modalidade de luta. É a modalidade. E o UFC é a organização, que é uma das maiores organizações hoje do planeta, do mundo. Então, tem essa diferença aí. E o MMA é a mistura de artes marciais, né? Onde você junta todas e faz o MMA. Mas, quando você vai pra uma luta, é evidente que você aumenta a quantidade de treinos, a alimentação. Mas, durante as férias, por exemplo, tem algum tipo de rotina? Não. O que eles pedem, o treinador pede, o psicólogo também pede, é que você relaxe. Que você faça de conta que você não é um atleta naquele momento. Comer, sair, ficar com a tua família, ficar bem à vontade mesmo. Porque, quando tu volta, tu tem que voltar 100%. Quanto tempo antes da luta começa essa fase de preparação? Três meses, quatro meses. No nosso nível hoje, né, do UFC, que é um nível muito alto, quatro meses, três meses a quatro meses. E como é que você avalia o Brasil hoje nessa categoria? Nós já tivemos aí grandes ídolos e você está se encaminhando pra se tornar um. A gente torce pra isso. Como é que você avalia o Brasil hoje? Qual a posição dele? Eu, muito boa. O Brasil hoje, ele está com, de cada uma categoria, ele tem uns três, quatro atletas, eu digo, na categoria peso pesado, tem uns três caras aí que dá pra fazer frente. Até conto com um grande amigo meu, que é o Júnior Cigano, que treina junto. Ele pode, em qualquer momento, ele pode também estar brigando ali com o Verdun, pelaquele cinturão. Então, tá bem, tá bom. Já tem um cinturão que é o peso pesado no Brasil, tem um Cigano ali junto. Meio pesado também, tem uma galera muito forte. Pô, tem eu, né, que estou agora entre os top 15 da categoria. Você renovou o contrato, quer dizer, já é um atleta considerado de alto nível, né, dentro do UFC. Sim, hoje eu faço parte desse grupo, né, os top 15 da categoria. Que é muito difícil tu chegar entre esses top 15 aí. Essa renovação de contrato também, eu acredito que, mais essas cinco lutas que faltam, que eu não terminei o primeiro contrato ainda. Então, eu acredito que vou chegar ali entre os top 5, entre os top... Os top 5, pra mim, já tá bom, porque ali tu fica na porta do gol toda hora ali. Qualquer hora, qualquer momento, tu já pode ser indicado pra disputa de um cinturão. E tu chegar no top 5 do mundo, acho que é um sonho pra qualquer um atleta. Mas, tem que continuar perseverando, porque o caminho é esse, né? É, mais longe, eu acho que já estive, né? Já estive, exatamente. Vou falar nisso, Francisco, mas você tá vindo aí pro Acre com um projeto social muito interessante de criar aqui uma escola pra treinar atletas nessa modalidade. Como é que tá esse projeto, hein? Olha, esse projeto é um projeto que eu já tenho há mais de 10 anos. Quando eu saí do Acre, eu saí do Acre a primeira vez em 2002, 2003. Mas, eu sempre falava isso com a minha família, com meus amigos, que um dia que eu voltasse pro Acre, se fosse pra morar no Acre, era com um projeto desse, que mexesse com todos os bairros de Rio Branco, com o interior do Acre. Porque eu acredito muito em projeto social, eu acredito muito em trabalhar com social. Porque, se não fosse o social, se não fosse esses projetos sociais, o Acre não tinha um bodão lá fora hoje disputando, representando o Acre. E eu acredito que eu tô representando muito bem, tô dando sempre o meu sangue, dando o melhor. E eu acredito muito nos projetos sociais. Então, é por isso que hoje eu tô montando esse CT aqui no Acre. É o primeiro centro de treinamento do Acre. É o primeiro a nível mundial, que é o nosso CT aqui no Acre. E esse CT, ele tá trazendo todas as crianças. Claro, é o bodão em busca de campeão. Então, eu tô trabalhando com muito cuidado, tô trabalhando com psicólogo, com essas pessoas me acompanhando, tem a minha esposa que tá aqui no Acre também, tá me ajudando nessa seletiva dessas crianças, pra chegar até ali o CT. O CT fica ali do lado do Cicobi, do Acre Previdência. Já está funcionando? Já vai estar funcionando em novembro, se Deus quiser. Mas a seleção já está sendo feita, então? A seleção já tá nos bastidores, já estamos fazendo alguma coisa, estudando como é a forma que vamos chegar nesses bairros, nessas regionais, coisas no Acre regionais. E estamos indo por regiões, né? E também tem o interior do Acre ainda falta, mas isso vai ser só a partir do ano que vem. Mas já deu o pontapé inicial. Mas é um trabalho de longo prazo, né? Você descobrir um talento, trabalhar ele até que ele venha brilhar. É. Não é fácil. Vai ser um trabalho árduo. Não é fácil trabalhar com... Porque tu tá pegando uma criança, lá no bairro, tu tem que doutrinar ela, tu tem que ensinar primeiro ela a ser cidadã, como é que ela tem que se comportar dentro da arte marcial, o que ela tem que fazer, se ela tem que estar bem no colégio. Então tem que ver a família dela, tem que conversar com o pai, tem que conversar com o responsável, tem que ter tudo isso aí. Esse projeto é uma iniciativa sua ou tem alguma parceria com o poder público, tem patrocínio? Então, o governo do estado, ele falou que tá de portas abertas, ele falou que quer entrar, que vai apoiar. A prefeitura de Rio Branco também, estamos juntos aí já tem um tempão trabalhando, então eu tô contando com essas pessoas ao meu lado. A gente precisa, não dá pra fazer nada sozinho. Se for falar de projeto social no Acre hoje, eu acho que ainda tem muito o que acontecer, os caras tão se desdobrando, eu vejo os caras da Secretaria de Esporte aqui trabalhando muito, fazendo bastante evento, mas ainda falta muito, ainda falta as pessoas fazer com mais carinho. E eu tô convidando todas essas pessoas que gostam do social, que querem trabalhar o social, pra procurar o Bodão, não digo pra procurar o Francimar, mas procurar o Bodão, que é o momento, falar a nossa regional aqui tá pronta pra te receber, Bodão, pra fazer uma seleção de uma criança, a gente pode indicar uma criança. Então, isso aí eu tô aberto. A gente sabe que o ano que vem acontecem as Olimpíadas aqui no Brasil. Como é que você vê a participação das artes marciais nas Olimpíadas? Olha, o Brasil tá muito empolgado. O Brasil, ele sempre representou muito bem no esporte, no futebol, no vôleibol, mas eu acredito que na parte da luta, não vai deixar nada, os caras tão muito bem, o taekwondo deu uma alavancada, o judô também tá muito bem, então eu acredito que a gente não vamos fazer feio não, acho que vai ficar algumas medalhas aqui sim no Brasil. Francimar, qual é a sua rotina hoje? Onde que você mora, onde que você treina, como é que tá? Então, hoje eu moro no Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro. Eu tenho até uma surpresa pra falar pro Acre, eu tô pensando em ficar mais tempo aqui no Acre, eu tô montando a minha casa aqui no Acre, eu tô voltando a ficar mais aqui no Acre, é um sonho meu. A minha esposa tá empolgada com... A minha esposa tem trabalho, tem a vida dela lá no Rio e também tá se deslocando pro Acre também, acreditando nesse projeto. Inclusive ela tá aqui nos bastidores acompanhando a entrevista. Ela tá, ela é uma guerreira, ela sofre junto comigo nas lutas e sempre tá ali do meu lado. Graças a Deus hoje tem essa pessoa do meu lado, a minha esposa é uma pessoa que me ajuda muito. Muito bem, conversei aqui com o Francimar Bodão, obrigado pela vinda, Francimar, parabéns pelo seu trabalho e sucesso aí na sua carreira, tá bom? Eu que agradeço, eu que agradeço. Vamos pro intervalo? Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta com mais uma boa conversa. Continue com a gente. ... ... Legenda Adriana Zanotto